Olá, eu sou o LatinoCNTV e sou Adriana Caladon. Hoje eu estou aqui em Chivas. Eu estou aqui em Chilos Biningen, perto da Básil. Nós falamos mais sobre Adjetivo, hoje falamos sobre Genos e Números. Os Adjetivos em Português se ligam em Genos e Números ao Substantivo, ao Substantivo que vocês acompanham. Ao contrário ao Deutsch, também em predicativa. Gebe jetzt ein paar Beispiele. O homem alto, zum Beispiel. Der große Mann. Der große Mann. O homem alto. Der große Mann. A mulher alta. Die große Frau. Die große Frau. A mulher alta. Os homens altos. Die große Männer. Os homens altos. As mulheres altas. As mulheres altas. Die große Frauen. Die große Frauen. Os homens altos. As mulheres altas. A camisa é branca. Das hand is weiß. Das hand is weiß. A camisa é branca. Also, das ist ein predicativ von dem Hand. Das hand is weiß. Also, spreche über dem Hand. Und. Os quartos. Estão limpos. Os quartos. Estão limpos. Dizima sind. Zauber. Dizima sind. Zauber. Dizima sind. Also, spreche über den Zima. Dizima sind. Zauber. Os quartos. Estão limpos. Dizima sind. Dizima sind. Dizima sind. Dizima sind. Dizima sind. Ist der Adjektiv unveränderlich. Zum Beispiel. A professora fala rápido. 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 A professora fala rápido. O professor fala rápido. Die Lehrerin spricht schnell. Also. Ist wie Deutsch. Schnell. Schnell. A professora fala rápido. O professor fala rápido. Also. Das ändert sich nicht. Ist rápido. Rápido. Das war's Leute. Wenn ihr etwas gelernt habt. Bitte liken. Und das Video teilen. Und bitte das Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Até breve. Obrigada.